A equipe da CGN teve acesso a uma câmera de monitoramento que registrou um grave acidente na tarde de ontem, em segunda-feira. O fato ocorreu na rua Primo Piovesan, esquina com a PR486, na região do Canadá, em Cascavel. Nas imagens é possível notar que o Citroën C3 derrapa na pista, sai para a área de calçada e bate lateralmente contra o poste. O impacto é de grandes proporções, sendo que a estrutura foi derrubada puxando outras três que estavam ligadas aos cabos de aço. O automóvel era dirigido por um adolescente de 16 anos, o qual trabalhava num lavacar e a princípio estaria levando o veículo à proprietária. A queda das estruturas não foi registrada pela câmera diante do corte da energia provocado pela derrubada dos postes. O menor foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à casa hospitalar para ser reavaliado e medicado. Fábio Vronsky para a CGN, informação em tempo real.